Olá, pessoal! Tudo pronto para mais uma aula de português e eu convido vocês a estarem comigo, a aprender, a compartilhar, a estar comigo para que a gente possa criar formas de aprender. Contem comigo e vamos nessa que é a nossa aula hoje de língua portuguesa, com as nossas multiplicadoras Clésia, Laís e Nádia. Antes de tudo, eu quero deixar essa frase, que é de Nelson Mandela, que diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Não é uma arma que mata, não é uma arma que destrói, não é uma arma que traz malefícios. Mas a educação é a arma que faz com que a gente saia da ignorância, que a gente mude a nossa vida, que a gente transforme a nossa postura, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. A educação é a aliada do futuro, da transformação, da mudança. E eu convido você a mais do que nunca, principalmente agora, a estar comigo, a participar das nossas aulas e a produzir conhecimento junto comigo. Hoje a nossa aula vai ser sobre parlindas. Também vamos trabalhar com a ortografia LH. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar. Você sabe o que são parlindas? Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar nessa palavra. E se você não lembra, com certeza, agora nessa aula, a gente vai poder relembrar e ver o que são parlindas. Então, se você lembra, eu queria saber. Você sabe quais as parlindas que marcaram a tua infância? Quais as parlindas que você conhece? Quais parlindas fizeram parte da tua vida escolar? Porque as parlindas, elas são muito utilizadas na educação infantil, elas são muito utilizadas também na educação de forma geral, porque é um texto que possibilita a aprendizagem, né? E facilita a leitura, a escrita, então o texto fica sempre presente na vida de muitas pessoas. Quais são as lembranças que essa palavra parlenda traz na sua memória? Você já ouviu falar sobre isso? Se você já ouviu, eu te convido a reviver algumas parlindas, a conhecer algumas parlindas. E se você, por um acaso, não, nunca ouviu falar de parlenda, não sabe nem o que essa professora está dizendo, Eu te convido também, eu te convido para aprender com elas e sobre elas. Vamos relembrar? Aí eu trouxe uma parlenda muito comum, eu tenho certeza, se você não sabe o que é parlenda, você vai lembrar dessa parlenda. Eu duvido que você aí de casa nunca tenha escutado esta parlenda. parlenda, ela é uma das mais comuns, das mais comuns que existem dentro do universo da parlenda. Não é possível. Se você não vivenciou na tua infância, eu tenho certeza que você vivenciou com os teus netos. Bebê, adora assistir. Nós temos muitos programas infantis que trazem essas parlendas, então ele é muito comum nesse universo. E quem é mãe, quem é avó, quem é bisavó, já deve ter escutado. Se não na tua infância, na infância dos filhos, netos, né? Tem esse também, que esse é muito antigo. Eu acredito também que vocês conheçam. Esse também é antigo, ó. Isso que é do tempo da minha avó. Bora lá comigo de novo? Se você lembra, vamos falar, vamos recitar essa parlenda junto comigo. Bora escrever se você conhece essa ou essa. Vamos tentar escrever do seu jeito, errando, acertando. Eu te convido a lembrar quais são os versinhos, quais são as parlendas que vocês conhecem, que tá aí, ó, fresquinha na memória de vocês. Pega o caderno, anota, pede pra alguém corrigir, pede o professor pra corrigir, tá bom? E tem esse também, ó. Meio dia, macaca Sofia. Panela no fogo, barriga vazia. Desculpem. Meio dia, macaca Sofia. Panela no fogo, barriga vazia. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. E essa aqui faz parte também de uma brincadeira. É uma parlenda que envolve brincadeira. Então, as crianças adoram, brincam, se divertem, né? É uma parlenda, né? Que envolve brincadeira, que envolve música. Porque tem umas que a gente fala, recita, mas a gente não brinca. Não tem, não é envolvido com brincadeira. Ao contrário dessa, né? Que a gente organiza um círculo. Eu até peço a vocês que façam essa brincadeira aí com os netos, com os filhos de vocês, são as crianças de casa, a gente faz um círculo. Um desses participantes é escolhido para ficar circulando essa roda com o lencinho na mão. Quando a música acaba, esse componente vai deixar o lencinho atrás de uma dessas pessoas. Essa pessoa que viu que o lencinho está atrás vai pegar e vai correr atrás de quem colocou. Qual é a missão? Quem colocou vai ter que rodar, correr, fugir e sentar no lugar de quem levantou. É muito legal. Corre com a tia na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Corre com a tia na casa da tia. Corre, cipó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Eu tenho certeza que vocês lembram, que vocês já brincaram, que vocês já se divertiram. É uma parlenda muito legal para a gente estar fazendo em casa com as pessoas, com as crianças, tá bom? E também para escrever, para ler, para escrever, exercita algumas palavras simples de escrever. E aí você pode pedir para o professor estar corrigindo. Tentem escrever essas parlendas. As que vocês lembrarem, escrevam, botem no papel, mostrem ao professor de vocês, tira a foto, pede para ele dar uma corrigida. Tá bom? Aí nós temos também essa outra, que é um trava-língua, ao mesmo tempo que ela pode ser utilizada como parlenda, né? Que diz assim, olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo do sapo soltando o vento. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo do sapo soltando o vento. Quem falar essa parlenda super rápida, fizer um vídeo e mandar para o professor chegar até a gente, eu vou dar um prêmio. Eu vou dar um prêmio, vou sortear aqui, eu vou mandar para a escola do aluno que fizer isso. Entra em contato com o professor, olha a professora, a professora Nádia, já que trabalha na secretaria, que está fazendo os vídeos, a multiplicadora, pediu para enviar um vídeo falando essa parlenda super rápido. Quem falar rápido, mandar o vídeo para mim, vai ganhar um prêmio. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo o papo e o papo do sapo soltando o vento. Só que mais rápido do que eu, porque se eu for falar rápido, eu me enrolo toda. Então, gente, o que são parlendas? As parlendas são versos repetitivos, ritmados, geralmente curtos e com rimas. São criações anônimas de conhecimento popular, que fazem parte do folclore brasileiro e passam de geração para geração. Então, são textinhos que a gente não sabe quem escreveu, de onde vem, a época que foi escrita, porque essas parlendas vão passando de geração em geração, o pai passa para o filho, o filho passa para o filho, o outro filho passa para o neto. Então, assim, é passado de geração para geração, não tem registro das pessoas que escreveram. E faz muito parte, faz parte da infância de muita gente, inclusive dessa geração. As crianças de hoje, né, que estão tão distantes de muitas realidades, muita realidade, muita vivência dos seus pais, dos seus avós, eles estão inseridos nesse mundo da parlenda. As parlendas, elas são muito utilizadas, sobretudo nas escolas. Então, eu acho que as parlendas, elas são uma conexão entre as gerações. Porque se você chamar um idoso para brincar, para falar parlendas, eles gostam. Se você convidar uma criança, também eles vão participar. Então, assim, eu acho que é uma forma também da gente ver essa interseção entre as gerações. Bora conhecer mais algumas parlendas? Ah, essa aqui é a tradicionalíssima. Essa aí eu escuto, eu acho que desde pequenininha que eu escuto essa aí, na escola, em apresentações. Vocês vão lembrar. Vamos ler comigo? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Bora comigo falar? Vamos acompanhar aqui a leitura? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Essa aqui, eu tenho certeza que muita gente vai lembrar. E essa outra, galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. Galinha choca, comeu minhoca, saiu pulando, feito pipoca. E a outra? A abelha, a abelha trabalha. Todo dia faz meu. Voa livre e ligeira pelo azul do céu. Hoje é domingo, pé de cachimbo. Cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acaba-se o mundo. Essa também, eu escuto, ó. Há muito tempo, há muito tempo que eu escuto essa. Ela é muito antiga, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar. Gente, eu quero muito que vocês façam esse desafio. Peguem o lápis, peguem o caderno, escolham uma parlenda e tentem escrever. Vejam que é possível vocês escreverem. Peçam ajuda. Entram em contato com os professores. Entrem em contato com pessoas que podem ajudar vocês. A gente está agora de forma híbrida. Uma parte dos estudantes na escola, outra parte assistindo as nossas aulas. Eu espero que vocês utilizem esse meio de comunicação para aprender. Mas vocês precisam fazer esse link entre as aulas que a gente está gravando e as atividades que os professores estão propondo. Então, assim, tentem escrever algumas parlendas. Tentem escrever do jeito de vocês, sem medo de errar. Alguns alunos da EJA têm muito medo de errar. Só que, como eu digo para vocês, só aprende a fazer, gente, fazendo. Só aprende a escrever escrevendo, só aprende a ler lendo. Então, não adianta ficar achando que vocês vão aprender de uma hora para outra só indo para a escola sem exercitar. É importante. Então, esse é o exercício que eu deixo para vocês hoje, tá bom? Agora, eu vou desafiar vocês para juntos realizarmos um ditado diferente. Topa? Vamos lá? Preste atenção. Eu vou ler uma parlenda incompleta e você deverá descobrir que palavra está faltando. Ao descobrir, você vai anotar no seu caderno. Então, assim, tem uma parlenda e está faltando uma palavra. A palavra que eu não falar, você vai realizar aí na tua casa, tá bom? Estão preparados? Pega o caderno, pega o lápis e vem brincar comigo. É possível a gente realizar atividades eu aqui, você daí? Claro que sim. Então, nessa brincadeira, eu vou falar a palavra e você vai ter que descobrir, tá certo? A palavra que eu não falar, você escreve daí. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão nu. Feijão nu. Escreve essa palavra aí para mim. Vou dar um tempinho para você escrever. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão nu. Escreveram? Bora para a outra, que depois eu vou corrigir. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer. Comer o quê? Nove, dez, comer pastéis. Então, nós temos duas palavras que nós vamos escrever. Essa aqui. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão nu. Prato, prato. Como é que a gente escreve a palavra prato? Olha o som. Prato. Dá para ver claramente o movimento da minha boca. Quantos movimentos eu faço? Prato. É uma palavra composta por cinco letras. A primeira, pê. A segunda, prr. Que letra faz esse som? O re. Depois vem, ó. Prá. Pré. A. E por final, tó. Prato. Préateo. Prá. Tô. Acertaram? Então, quem não acertou, tenta de novo até acertar. E a próxima? Cinco, seis, falar em inglês. Sete, oito, comer biscoito. 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 Dá um tempinho para vocês escreverem, certo? Conseguiram? Biscoito. Como é que a gente escreve bis? B e C. Biscoito. Como é que a gente escreve o coi? C, O, I. Coi, coi. E o Tó? Tó. Biscoito. Vamos para a próxima? Essa aqui diz o seguinte. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Então, a gente vai escrever, ó. Ladrão e coração. Rei, capitão, soldado, ladrão. Moça bonita do meu coração. Como é que a gente escreve ladrão? Como é que a gente escreve coração? Esse é o desafio que vocês vão fazer agora. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Escutem o som. Ó. Ladrão. Ladrão. Qual é o som que você escuta? E coração. Qual é o som que você também escuta? Bora ver? Lá. Como é que a gente escreve lá, gente? Lá. Leia. Como é que a gente escreve drão? Drão. Olha só. Quantas letras a gente escuta? Drão. A gente escuta o D, né? Dr. O Rê. E o ÃO. Você sabe como escreve ÃO? É o A. Com o Tio em cima, aquele sinal. E o O. Lá. Leá. Drão. Dê. Reão. Ladrão. Moça bonita do meu coração. Como é que escreve? Co. C.O. Ra. Rea. São. A gente escreve, a gente escuta o som do Si, né? São. Mas não é com o Si. É uma letra que tem o mesmo som do Si. Ó. São. Você sabe qual é? Pergunta aí pra tua filha, pra tua neta, uma pessoa que esteja aí do teu lado. Qual é a letra que tem o som de Si, que não é Si? Pra escrever coração. Já sabe? É o C. Cedilha, gente. A letra C. Com aquele tracinho embaixo, a cedilha, tem o som de S. Então, CO, C-O, Ra, Rea, São, C, Cedilha, ã. Tá certo? Bora ver a próxima? Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Vou dar um tempinho pra vocês prezerem, tá bom? A sobia, fogo vazia. E aí? Estão conseguindo? Panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Um minutinho pra vocês escreverem, tá bom? Peguem o caderno e vão registrando. Assobia, fogo e vazia. Como é que a gente escreve? Assobia, fogo é bem fácil, né? E vazia também, vazia. Meio dia, macaco assobia. Panela no fogo, barriga vazia. Bora lá? A, 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 a gente bota o A. Só, a gente vai botar si, si, ó. Porque esse som, nós vamos colocar duas letras, duas letras si, tá bom? Pra fazer o só. Asobi, B, I, A. Asobia. Panela no fogo. Olha como é fácil escrever fogo. Fogo. Fogo, panela no fogo, barriga vazia. Vazia também é fácil, ó. Vá, zi, a. Vá, v-a, zi, zi, a, no final. Não é fácil? E essa aqui? Corre com tia, na casa da tia. Corre, se pó. Vocês vão escrever aqui, ó. Se pó, escreve aí no caderno, nome se pó, na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Um, dois, três. Então vamos escrever aqui. Corre com tia, na casa da tia. Corre, se pó. Como é que a gente escreve se pó, gente? É muito, muito, muito fácil fazer se pó. Se, quando a gente fala o se, a gente pode estar escrevendo tanto com a letra C, quanto com a letra C. As duas formas a gente consegue escrever e ler a palavra se pó. Mas, embora a gente consiga, né, escrever e ler se pó com se e com se, a forma correta de se escrever, a palavra se pó é com C. C, I, P, O. Um acento agudo no O. Na casa da avó. Lencinho na mão, caiu no chão. Como é que escreve chão? Chão. A gente consegue escutar o som do X. Mas, o nome chão não escreve com X. Escreve com C, H. C, H, ã, chão. Moça bonita do meu coração. Um, dois, três. Como é que você escreveu aí na tua casa a palavra três? Tré, tré, tré. Como é que vocês fizeram, gente? O tré, a gente escreve T, R, E, S. Tré. Tré, T, R, E, S, tré. E tem o acento circunflexo em cima do E. Tré, ok? Na parlenda abaixo, aparecem palavras com L e H. Bora estudar as palavras? Olha aí. A abelha, a abelha trabalha, todo dia faz mel. Voa livre e ligeira pelo azul do céu. Olha, gente. O Lhá, abelha. Esse som do Lhá é o L, o H e o A. Aqui no nome abelha é a mesma coisa. Abelha, L e H. Tra, trabalha, L e H. Agora a gente vai separar a palavra abelha e a palavra trabalha. Vamos separar as sílabas para a gente ver quantas vezes a gente vai separar essa palavra, tá bom? Aqui eu tenho uma palavra, ó. A-B-E-L-Há. A-B-E-L-Há. Veja o movimento da minha boca, quantas vezes eu movimento para falar. A-B-E-L-Há. Conseguiram perceber? A-B-E-L-Há. A-B-E-L-Há tem três sílabas. E a palavra trao, T-R-E-A, tra. Tra-ba-lha. Tra-ba-lha. A palavra trabalha também tem três sílabas. Tra-ba-lha. Ok? Vamos estudar outras palavras também formadas com o Lhá. Aqui eu tenho uma palavra, olha só. Pi, olho, palhaço, folha, coelho. Todas formadas com o Lhá. Olha. Pi, ó, lho. Pi, olho aqui embaixo está separada a sílaba, ó, gente. Pi, ó, lho. eu consigo perceber claramente que é uma palavra formada por três sílabas. Palhaço. E o nome palhaço, ela é formada por três sílabas. Palhaço. A palavra folha, olha. Folha. O LH, a gente já sabe que é o quê? O LH, a folha, folha. E por último, a palavra coelho, 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 também com três sílabas. Agora, fiquem atentos às orientações que os professores vão dar para vocês. Prestem atenção. Eu vou fazer um ditado para vocês agora. Vou pedir que vocês peguem o caderno. E eu vou falar agora dez palavras escritas com LH, tá bom? Prepare o caderno que eu vou falar para vocês e vocês vão anotar. Essas palavras vocês vão passar para os professores de vocês fazerem a correção, tá bom? Número um, vocês vão escrever agora a palavra piolho. Piolho, já tem no slide, a gente já trabalhou. E o desafio é vocês escreverem essas palavras que eu estou ditando para exercitar a sílaba. LH, 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 LH. Piolho, a segunda palavra, repolho. Nas aulas seguintes eu vou trazer essa lista para fazer a correção com vocês, tá bom? Repolho, fizeram? Número três, joelho. Escrevam aí para a pró. Joelho, só para a gente exercitar um pouco essa sílaba LH, 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 LH. Joelho. Telha. 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 Escrevam do jeitinho de vocês, depois o professor corrige. Então, gente, vamos para a nossa sexta palavra, né? Eu falei para vocês que eu iria falar dez palavras. Estamos na sexta palavra, tá bom? Pertinho da gente encerrar. Sexta palavra, rolha. Escreva, por favor, o nome rolha. Depois a gente vai fazer a correção na próxima aula. Rolha. Na palavra sete, a sétima palavra vai ser ilha. Muito fácil essa. Ilha. Ilha. A palavra oito. Espelho. Espelho. Palavra nove. Alho. Alho. E para finalizar... Orelha. Orelha. A última palavra que vocês vão anotar é orelha. Na próxima aula eu faço a correção, tá bom, gente? Fiquem todos bem, se cuidem e até a próxima aula. Um grande beijo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.